E vamos para a escalação dos dois times, a gente sempre começa com o time da casa, o Cruzeiro, que busca a reabilitação no campeonato, com um, Fábio, é o goleiro, de volta ao time do Cruzeiro, 2, Marcos, 3, Léo, 4, Victorino, 6, Diego Renan, 5, Leandro Guerreiro, 8, Marcelo Oliveira, 7, Roger, 10, Montijo, 9, Wellington Paulista, 11, Anselmo Ramon, o time do Tupi, com um, Rodrigo, 2, Flávio, 3, Wesley Ladeira, 4, Fabrício Soares, 6, Henrique, 5, Jailton, 8, Léo Salino, 7, Jorge, 10, Michel Cury, 11, Alain, 9, Ademilson, é o time do técnico Moacir Júnior, o trio de arbitragem, Adriano Alves de Oliveira, auxiliares, Marcos Vinícius Gomes, Mauro Antônio Ferreira Santos, e no gramado, Josino Ribeiro. Vou ouvir aqui o técnico Moacir Júnior, sobre essa estreia dele, reestreia no Tupi, na verdade. Vamos reeditar aí os bons momentos. E qual foi aquela última palavra na porta do vestiário? Olha, aqui tem que o Tupi, no ano do seu centenário, tem que ter uma atitude diferente, né? Que faça realmente essa reviravolta, hoje com um desafio difícil, mas por que não começar por hoje? Moacir, precisa observar o time, o trabalho foi muito curto, o tempo de trabalho? Muito curto, né? Não tenho dúvida. Foram apenas dois treinos, né? E a gente vai tentar ajudar aí na medida do possível. Os jogadores pediram pra gente ficar, então ficamos embaixo aí, mas mais como observador hoje. Ok, boa sorte. Obrigado. Torcida do Tupi que tá presente, incentivando o treinador, Jaime Júnior. E a gente vê a imagem do Montijo, sempre uma esperança muito grande do torcedor do Cruzeiro. É o ídolo do time, e agora a gente vê o Marcos, que joga na lateral direita, ganhando a posição. E vai bater muito de frente aí com o Alain. Certamente vamos ter esse confronto no jogo de hoje, Léo Figueiredo. Vários confrontos, né, Jaime? O Tupi tem um bom time, tem jogadores experientes. Acho que o Cruzeiro não vai ter uma vida fácil hoje, mas também não posso acreditar que o Cruzeiro vai fazer uma exibição tão ruim como foi contra o Guarani. Depois de uma semana de treinamento, muita pressão. Acho que o Cruzeiro promete e tem que ser melhor hoje. Quase tudo pronto pro início do jogo. Na Arena do Jacaré, você vê o Adriano Alves de Oliveira, que é um árbitro novo na Federação Mineira. Vem apitando jogos da segunda divisão, do módulo 2 também. E agora tendo a oportunidade de apitar um grande jogo na primeira divisão do futebol mineiro. E o torcedor do Tupi, presente pra incentivar o time. Vai começar o jogo na Arena do Jacaré. Apita Adriano Alves de Oliveira. Começa Cruzeiro e Tupi. É a terceira rodada do campeonato mineiro. E o Tupi já avança aqui com o Alain. A Demil se apresentou pro jogo. Dois jogadores pra cima dele. Um deles o Marcelo Oliveira. E a bola acabou sobrando ali com o Leandro Guerreiro. Lá pela direita o Marcos já entregou com o Roger. Olha só como ele vem buscar o jogo. O Montígio fica mais à frente. Você vê o Montígio recebendo a bola. E já entregando pro Marcos lá na direita. No comando do ataque o Wellington Paulista pede bola. O cruzamento vem. E a defesa consegue afastar com Wesley Ladeira. Roger mandou na frente. Buscava a jogada com o Diego Renan. Wesley Ladeira apareceu outra vez pra fazer o corte. Wesley Ladeira. Que foi campeão brasileiro da Série D no ano passado com o Tupi. Léo Salino. Não conseguiu passar pelo Marcelo Oliveira. Leandro Guerreiro entregando mais atrás com o Victorino. Com a perna direita ele faz a abertura pro Marcos. Ele teve certa dificuldade pro domínio. Mas conseguiu colocar a bola no chão. E puxa o Cruzeiro pro ataque. Você vê o Roger. De volta ao time titular do Cruzeiro. No ano passado ele foi expulso na última rodada do campeonato. E ele cumpriu suspensão na primeira rodada do Cruzeiro este ano. E está de volta ao time. O Wellington Paulista. O Wellington Paulista completando hoje 120 jogos com a camisa do Cruzeiro. Ele que com a camisa do Cruzeiro já marcou 51 gols. Teve bons e maus momentos com a camisa do Cruzeiro. Começou o ano em amistosos. Marcando 4 gols. Mas na primeira rodada do campeonato. Passou em branco. Será que hoje o Wellington Paulista. Um dia importante pra ele fazendo 120 jogos hoje com a camisa do Cruzeiro. Será que ele balança as redes? Passa na frente. Ali pro Anselmo Ramon. A bola chega até o Marcos. Passa mais atrás com o Roger. Marcação à distância ali do Ademilson. Conseguiu tomar o Michel Cury. E entregou pro Ademilson. Michel já parte lá pela esquerda. Bola esticada pra ele. Saiu do gol o goleiro Fábio. E com tranquilidade sai jogando. A primeira participação do goleiro Fábio no jogo. Aplaudido pelo torcedor. É um grande ídolo do torcedor do Cruzeiro. E um grande goleiro também. Marcelo Oliveira. É o Salino na marcação. Chegou o Alain também. Saiu bem o Marcelo Oliveira. Se livrou. Dá falta também o Marcelo. Leandro. Fazendo abertura lá na direita. Se apresenta pro jogo o Marcos. Leandro Guerreiro. Lá na direita com o Montijo. Pintou a marcação do Jailton pra cima dele. E o Jailton fez a falta. Você vê aí o Jailton. Aqui no futebol mineiro ele teve uma ótima passagem pelo Ipatinga. E cometeu essa falta aí pra cima do Montijo. Jailton que já jogou no Flamengo. Jogou também no Fluminense. E hoje está no Tupi, Léo Figueiredo. Perdão, Jaime. Se o Adriano, o árbitro do jogo, quisesse dar um amarelo. Era uma falta pra amarelo. Ele tentou uma primeira alavanca. O Montijo saiu. Depois ele foi pra matar o lance. Lance pra cartão amarelo. A movimentação lá dentro da área. Anselmo Ramonta por lá. Os zagueiros Léo e Vitorino também. Autoriza o árbitro. A cobrança lá na grande área. O Wellington Paulista do Cruzeiro. Aos três minutos do primeiro tempo, o Wellington Paulista marca o gol de número 52 dele com a camisa do Cruzeiro. No dia que completou 120 jogos com a camisa azul. A cobrança da falta do Roger. E ele mandou na cabeça do Wellington Paulista. Não deu pro Rodrigo. O Wellington Paulista muito festejado. O Cruzeiro tá na frente. Um a zero. A cobrança do Roger foi fantástica. O Roger tem essa qualidade. E a bobeada da defesa do Tupi gigante. Deixaram o Wellington Paulista e o Anselmo Ramon. Os dois atacantes livres no segundo pau. Se o Wellington não chegasse na bola, o Anselmo ainda estava atrás dele. Muito bom pro Cruzeiro. Pra dar tranquilidade. Passar mais confiança. Dar tranquilidade pra torcida. Pra continuar apoiando. E ruim pro Tupi, sem dúvida alguma. Vai ter que sair. Fazia uma marcação ferrenha. Todo mundo voltava. Num 4-5-1. Só o Ademilson. Agora vai ter que tentar sair um pouquinho mais. E o Alain cometeu a falta, segundo a arbitragem. Pra cima do Diego Renan. Ele se desculpa ali com o Diego Renan. O Atro estava acompanhando de perto o lance. E marcou a infração. Diego Renan voltando a atuar na lateral esquerda. No primeiro jogo ele foi lateral direito. Agora volta pra esquerda. Que é a posição onde ele já fez boas partidas pelo Cruzeiro. Teve os seus melhores momentos. Agora é o Montijo quem vai para a cobrança. Foi assim que nasceu o primeiro gol do jogo. Montijo mandou pra grande área. A defesa conseguiu afastar. A bola sobra ali com o Léo Salino. Montijo na marcação. Ele consegue sair bem ali do Montijo. A bola tocou no Leandro Guerreiro. Saiu lateral para a equipe do Tupi cobrar. Jaime e o Moacir Júnior, conforme já havia antecipado pra gente, iria observar muito o jogo. Além da observação, ele tem em mãos um caderninho. Já anotou bastante coisa ali. Além de já passar algumas instruções para seus comandados. Se o Joel Santana tem a prancheta, o Moacir Júnior tem o caderninho. É verdade. Tem gente que tem um tablet. É verdade. Está mais moderno. Super moderno, né? Aqui o Léo Figueiredo. Olha aí o Victorino chamando a atenção. A bola vai ali pro Léo. O Alain vai pra cima dele. A abertura é lá na direita com o Marcos. O Roger já se apresenta pro jogo. Estava fazendo falta esse jogador que vem buscar a bola, Léo? Estava, Jaime. É um jogador que faz falta no Brasil. A maioria das equipes sentem falta desse jogador. O armador que começa as jogadas, ó. Passa na esquerda buscando o Wellington Paulista. E o Roger tem essa característica. O Roger já não corre muito mais, mas ele se posiciona bem. Tem um passe muito bom. Protege bem a bola. É muito tranquilo com a bola nos pés e vai distribuindo o jogo. Foi só eu falar, hein? Ontem você também elogiou o Richarlison. Ele depois da sequência errou, Lanz. É. Marcos. Anselmo Ramon. Escorou ali com o Montijo. Leandro Guerreiro. Tentou o Marcos. Apareceu bem pra fazer o corte ali o Henrique. E na sequência a falta. O Cruzeiro saiu na frente com o gol logo aos três minutos com o Wellington Paulista. Parece que vai ser um ano diferente aí pro Wellington, hein? Marcou o quinto gol dele no ano. O primeiro gol no Campeonato Mineiro. E os outros quatro vêm amistosos. Aqui pela direita, Léo Salino. A Demilson já vai pra grande área. Ele tenta o cruzamento. Bola toca no Marcelo Oliveira. Mas sobra com o Alain. Ele faz o cruzamento. O Vitorino aparece. E entrega mal. Lá na esquerda se apresenta o Henrique. Ele tem o Michel Cury pra jogar. Ele prefere vir trazendo a bola. Léo Salino devolveu. E o chute não foi bom do Henrique. Vamos aproveitar pra ver o banco de reservas da equipe do Cruzeiro. Enquanto você revê aí o gol do Wellington Paulista. O primeiro gol do jogo no cruzamento do Roger. O Wellington Paulista mandando pro fundo do gol. Olha só a imagem da nossa microcâmera. Que legal. O Wellington Paulista. Como um raio ele apareceu. O Wellington Paulista. Gol de número 52 dele com a camisa do Cruzeiro. Alain. Lá pelo lado esquerdo. Léo na marcação. Entregou pro Michel. O Vitorino apareceu pra tirar. E o Marco saiu bem ali, hein. Já entregou com o Anselmo Ramon. E a falta pra cima dele. A falta cometida pelo Fabrício Soares. E você vê o técnico Wagner Mancini. Segundo a arbitragem, a bola estava rolando quando a cobrança foi feita. Aí o bom Assir Júnior também. Assir Júnior que treinou o time do Tupi em 2007. Foi vice-campeão da Taça Minas Gerais. No ano seguinte ele começou o campeonato mineiro como técnico do Tupi. Nas cinco primeiras rodadas levou o Tupi pra liderança. Aí chamou a atenção do Ipatinga que estava numa situação complicada no campeonato mineiro. Lutando contra o rebaixamento. Fez uma boa proposta para o Moacir Júnior. O Ipatinga estava disputando, iria disputar naquele ano a primeira divisão de futebol brasileiro. E acabou. O Moacir Júnior não tendo um bom trabalho foi demitido. E aí o Roger, sentindo muitas dores em campo, vai ser atendido pelo departamento médico. Por causa desse lance aí, ó. Olha só que na hora que ele cai... É no momento da queda ali, né? Caiu de mau jeito ali o Roger. É, parece que ele deu uma torcidinha no tornozeiro esquerdo, né? Subiu pra... Eu sinceramente não vi a falta que o árbitro marcou na disputa do Roger com o Jailton. Mas quando ele vai aterrissar, né? O pé esquerdo não firmou muito bem. Parece que ele deu uma torcida no tornozeiro. A gente está vendo aí o detalhe do tornozeiro do Roger. Que está machucado. Diga, Josino. Quando a gente observa isso aí, é bom lembrar que o Wagner Mancini disse durante a semana que a equipe do Cruzeiro precisa evoluir e muito. Pra ir além do estadual. Se quiser conseguir alguma coisa na temporada, é preciso que o time cresça, evolua. E tem outro detalhe. O presidente acabou de informar que o Wagner Mancini pediu à diretoria a contratação de um atacante velocista. A diretoria disse que está em busca desse jogador. Já não é sem tempo, né? Que o Cruzeiro está se ressentindo de um jogador com essa característica. Terminando aqui pela direita, o Flávio. O impedimento já era marcado do Léo Salim. Vamos aproveitar pra ver o banco de reservas da equipe do Cruzeiro. Olha aí. Rafael, Gilson, Thiago Carvalho, Amaral, o Alisson, Rudney e Walter. Jogadores à disposição do Wagner Mancini. O Alisson é esse jogador velocista, né? E o Roger já de volta ao campo de jogo. Tupi toma a bola. Mas o Vitorino antecipou-se ao ataque do Tupi. Marcelo Oliveira. E o Anselmo Ramon pra jogar. Ele traz a jogada aqui pela esquerda. Enfiou essa bola ali pro Anselmo Ramon. Ele corre atrás da bola. Quase conseguiu tomar. Alain. Tenta devolver aqui pro Flávio. A jogada é boa do Tupi. Aqui pela direita o Flávio. Marcelo Oliveira chega pra marcação. Ele joga com o Alain. Se apresentou o Michel. O Jorge já abriu lá na esquerda com o Henrique. Léo Salim no pé de bola. O passe é pra ele aqui na direita. Flávio com o Alain. Cruzeiro se fecha. Tupi encontra dificuldades pra entrar na defesa do Cruzeiro. Flávio inverte a jogada buscando o Henrique lá pelo lado esquerdo. Mas o passe foi muito forte. Dá tempo da gente ver rapidinho o banco do Tupi. Vitor Hugo, Paulinho, Carlão, Bruno, Ulisses, Cassiano e Jefferson. São os jogadores à disposição do Moacir Júnior. Wellington Paulista conseguiu tocar de cabeça. Montijo ganhou a jogada do argentino. Paulista passou. Ele perdeu o tempo da bola. Mas conseguiu ainda tocar com o Montijo. Que briga muito. Fica com a bola. Roger. Jogou na frente com o Anselmo Ramon. Paulista passou. Que passe pro Roger. Na cara do gol. Rodrigo pegou. Que assistência do Anselmo Ramon. Olha só. Deixou o Roger na cara do gol. E ele perdeu. É o tipo do gol que não pode perder. Faltou o pé direito ali pro Roger. Se o pé esquerdo tem muita qualidade. Faltou o pé direito. A batida cruzada. Ele tentou bater com o peito de pé. Até meio displicente o Roger. Aquele jeito dele de bater na bola. Acabou chutando em cima do goleiro. Alain. Perdeu a bola o time do Tupi. Marcelo Oliveira. Chegou pra tomar. Olha o toque de calcanhar do Roger. E agora o passe errado do Marcelo Oliveira. Léo Salino. Flávio. Entregou no meio ali com o Michel. Daí Michel. Ele tentava o passe pro Ademilson. Vitorino apareceu pra cortar. Tocou ali de letra o Wellington Paulista. Mas a bola não chegou pro Montijo. Aí descendo o time do Tupi. Você vê o Jorge abrindo com o Fabrício Soares. Lá na esquerda se apresenta o Henrique. O Marcos vem pra marcação. Ele prefere começar aqui com o Wesley Ladeira. Ele tem a opção do Flávio aberto aqui pela direita. Mas preferiu o Jorge no meio. Observe como o Tupi tem dificuldades pra entrar na defesa do Cruzeiro. Flávio. Acabou dando certo pra ele. Jorge. Inverte a jogada lá na esquerda com o Henrique. Ele tem o Léo Salino pra jogar. Ele já se desloca pra receber. No meio é o Michel Cury. A tabela com o Henrique. Michel a devolução pro Henrique. Caiu na grande área. E o Atro entendeu que o lance foi normal. Olha como ficou bravo ali o Henrique. Entendendo que foi o jogador do Cruzeiro que tirou a bola pra linha de fundo. A gente vai rever o lance. Léo Figueiredo. Ó Jaime, eu fiquei com a impressão de escanteio. Sinceramente. Marcos que vem, toca na bola sozinho. No segundo replay ali até parece que bate por último no jogador do Tupi. Mas não. Foi escanteio sim. Errou o Atro do jogo. Esse lance, Léo, é mais pro bandeira ou mais pro árbitro? Depende muito. Porque se é do lado direito, com certeza, pro auxiliar fica mais fácil, né? Como a bola tá atravessada, o árbitro tava quase na risca da meia lua na entrada da grande área. Acho que era um lance mais pro árbitro mesmo. Você vê o goleiro Rodrigo. Vai começar o jogo na base do chutão. Toque de cabeça foi do Leandro Guerreiro. Escorou ali o Marcelo. Anselmo. Montijo. Ele vai na jogada individual e acabou seguro pelo jogador do Tupi. Você vê aí o Jorge que cometeu a falta. O Wellington Paulista já deixou dele. Lá pelo lado direito, o time do Cruzeiro. Vitorino. Léo lá pela direita. Ele tem o Marcos pra jogar, bem aberto. Mas a preferência é com o Roger. Veja como o Jailton chega ali pra marcação. E o Cruzeiro recomeça com o Vitorino, que já entregou pro Marcelo Oliveira. Lá na direita, se apresenta o Léo. E o Cruzeiro vai trocando passes, esperando o melhor momento pra entrar na defesa do Tupi. Anselmo Ramon, bela jogada. Ele tenta o passe ali pro Diego Renan. O corte foi providencial. Flávio, muito marcado, fez bem o giro pra cima do Anselmo Ramon e acabou recebendo a falta. Lateral direito, Flávio, que é natural de BH, tem 29 anos. E em 2009 ajudou a levar o Asa de Arapiraca, de Alagoas, pra Série B. Que é o sonho do Tupi esse ano. Tupi vai disputar a Série C do Brasileiro. E sai o primeiro gol da tarde, nos outros jogos, porque aqui na arena o gol já aconteceu. O Beraba tá fazendo um a zero pra cima do democrata de governador Valadares. Você vê o Léo fazendo o corte. Leandro Guerreiro começa com o Vitorino, que já entrega aqui para o Diego Renan. Você apresenta o Marcelo Oliveira pro jogo. Ele prefere o Leandro Guerreiro. E o Cruzeiro sem pressa alguma. Tá vencendo o jogo por um a zero. E o Marcos lá pelo lado direito. Passei aqui com o Marcelo Oliveira. E o Cruzeiro vai trocando passes. Anselmo Ramon. Protegeu bem, mas depois perdeu pro Flávio. Léo Salino. Abertura aqui na direita. Você vê o Alain. Léo Salino adiantou um pouquinho a bola. Mas conseguiu ainda ficar com ela. Tentou cavar uma falta. O árbitro não foi na dele. Leandro Guerreiro com Anselmo Ramon. Anselmo Ramon. Vai sozinho e acabou perdendo pro Wesley. Aí o Jorge foi na base do chutão. Ademilson. Conseguiu escorar ali com o Michel Cury. O Henrique passou pela esquerda. Michel. Tentou o chute. Foi travado na hora H pelo Leandro Guerreiro. E o Roger já está com a bola. Entrega com o Marcelo Oliveira. Alain consegue dar um toquezinho na bola o suficiente pra ela chegar até o Flávio. Léo Salino. Bom passe na direita aqui pro Ademilson. O capitão do time invadiu a grande área. Bateu de bico. Aí o Vitorino conseguiu fazer o corte. Com tranquilidade. Já abre lá na direita com o Marcos. Lançamento buscando ali. O Ellington Paulista. Veja como o Fabrício Soares já vem pra marcação. E o Ellington sai muito bem dele. E aí o árbitro até pede desculpas porque ele deu a falta. E o torcedor tá vaiando porque o Ellington levou vantagem no lance. E agora o Ellington Paulista pediu um amarelo pra ele. E o árbitro parece que não vai dar, Léo. É, ele prejudicou o Ellington Paulista no lance. O Ellington saiu bem. Um belo drible. Saía em vantagem. Tinha o corredor direito todo pra avançar porque não tinha marcação. Se precipitou muito o árbitro. Espero o lance terminar pra ver se não vai dar a sequência, né? A vantagem, não. Ele apitou e aí acabou empugnando o lance prejudicando o Cruzeiro. 1 a 0. O Cruzeiro está à frente. Já passamos dos 20 minutos. O Ellington Paulista marcou os 3 minutos logo no primeiro lance do jogo. Vem o Cruzeiro com o Ellington. Bola escorada pro Montijo. Mas o árbitro deu a falta. Segundo árbitro foi cometido pelo Anselmo Ramon. Você está vendo aí de novo o lance? Olha só. Realmente o Anselmo coloca ali a mão atrás, ali, né? A maioria dos atacantes fazem isso, né? Sem dúvida alguma, a maioria faz isso. Eles se apoiam, se agarram até pra fazer o giro no zagueiro. E não é todo o árbitro que marca essa falta, não. Mas foi bem marcado. Leandro Guerreiro. Montijo. Já devolveu com o Leandro. Roger se apresenta. Ele prefere a jogada com o Marcelo Oliveira. O Marcos está aberto lá na direita. Roger. Marcelo Oliveira. Diego Renan aqui na esquerda. O Alain vai pra cima dele. O Ademilson agora vai pra cima do Victorino, que já abre lá na direita, com o Leo. A opção é o Marcos bem aberto lá na direita. O Leandro Guerreiro se apresenta mais aqui pelo meio. Lançamento buscando o Anselmo. Escorou com o Montijo. Abertura na direita pro Marcos. Saiu o cruzamento. Defendeu o Rodrigo. E já liga o contra-ataque. Com o Leo Salino. O Alain pede bola aqui na direita e recebe. Leo Salino. Você vê o Jorge. Passe buscando o Ademilson. E o impedimento marcado do ataque do Tupi. Jaime, o jogo está equilibrado. Esses primeiros 20 minutos. Estava assim, à frente o Ademilson. A gente vê um corpo à frente o Ademilson. Mas o jogo é equilibrado. Cruzeiro um pouquinho superior. Porque quando coloca a bola no chão, o Roger se aproxima do Montijo. O Marcelo Oliveira, que conduz bem a bola. Conseguem dar um certo ritmo. Mas muito pouco ainda. E o time do Tupi vai lá. Leo Salino. Ganhou a jogada ali. O Vitorino e deixou aqui com o Diego Renan. O time do Tupi, Jaime. Tem que adiantar um pouquinho mais. Para se ter uma ideia, o Alain, que é o segundo atacante. Joga praticamente de lateral direito. Marcando o Diego Renan. E fica só o Ademilson lá na frente. Dificilmente vai conseguir dar um sufoco no Cruzeiro assim. É exatamente o que o Moacir está pedindo. Principalmente ao Henrique. Avançar, avançar um pouco mais. E não jogar recuado como tem jogado. Você está vendo o Leo fazendo o passe aqui com o Vitorino. No ano passado conquistou a Copa América com a seleção do Uruguai. E sai mais um gol no Campeonato Mineiro. O América de Teoflotone faz 1x0 no Vila Nova em Nova Lima. Anselmo Ramon. Bom passo com o Diego Renan. Wesley Ladeira chegou. E fez a falta. Chegou atrasado o Wesley Ladeira. E acabou cometendo a infração. Ele não concorda muito. Mas eu achei que foi, viu, Leo? Olha só. Eu não só acho que foi. Como acho que foi uma falta. Mais uma. Para cartão amarelo. Tudo bem que vai da interpretação do árbitro. Mas vem com excesso de força atropelando o Diego Renan. Na minha opinião, lance para cartão amarelo. Um detalhe para você, goleiro Rodrigo. Durante a semana, o Walter, que está no banco de reservas, atacante. Chegou a dizer em entrevista coletiva que o Cruzeiro tinha que atropelar o Tupi. Aí o jogador do Tupi foi lá e atropelou o jogador do Cruzeiro. Falta cobrada pelo Marcos. Rodrigo deu um tapa na bola. E mandou para a linha de fundo. Aliás, essa declaração do Walter desagradou muito os jogadores do Tupi. E o torcedor do Tupi, que viu o Rodrigo fazer essa bela defesa aí agora. Mandando a bola para a linha de fundo. E para quem não pôde acompanhar, porque o Walter disse, com todo o respeito, temos que atropelar o Tupi. Com todo o respeito. É verdade. O sedor do Cruzeiro está aí, feliz na arquibancada. Mundígio vai para a cobrança do escanteio. O Vitorino subiu, toque de cabeça. E o Ademilson estava lá na pequena área para salvar o time do Tupi. Olha só como subiu lá o Vitorino. E o Ademilson estava lá. Essa bola iria chegar para o Anselmo Ramon. E estava ali já, ó, preparado para fazer o gol. Olha aí o Vitorino. E agora, ó, o Fabrício Soares está ali, ó. Pertinho do Vitorino para não deixar ele cabecear de novo. Autoriza o árbitro. Roger cobrou. Toque de cabeça. A bola vai saindo para a linha de fundo. E é só tiro de meta na tentativa do Leandro Guerreiro lá dentro da grande área. Você observa que o Leandro subiu. Mas a bola acabou saindo. E um show de imagens para você que acompanha a nossa transmissão. O Premier FC acompanhando o jogo entre Cruzeiro e Tupi. Tupi que normalmente não dá muita sorte com o Cruzeiro. Na história dos campeonatos estaduais, aqui em Minas Gerais, Tupi só ganhou do Cruzeiro duas vezes. E por enquanto, vai perdendo mais uma. Henrique. Passou o Michel. Ele fez o cruzamento buscando o Alain. O passe foi muito forte. Na próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no estúdio do programa do sócio o ex-goleiro Zete, que defendeu as cores do Palmeiras, São Paulo, Santos e Seleção Brasileira. Não perca, envie já as suas perguntas para ele. O site é sóciopremier.com.br. E se você estiver no exterior, o site é o pfc.tv. Participe. O Montes está sinalizando ali. É a terceira falta dele em mim e não vai dar cartão. Jaime, até mesmo porque o Adriano é o órbito do jogo e ele acompanha os lances de muito longe. E os jogadores do Tupi já cometeram faltas, faltas para cartão amarelo. E ele nem sequer chama a atenção daquela famosa bronca. Próxima, vai tomar o cartão. Então, não. Ele apita a falta de longe, se mantém longe e aí vem a reclamação. Lançamento buscando o Wellington Paulista. A arbitragem viu o impedimento. Mauro Antônio Ferreira Santos viu o impedimento nesse lance, Léo. Parece que não estava não, hein. Quando sai o lançamento, o zagueiro do Tupi está saindo. Parece que o Wellington Paulista tinha condição legal. Mais um gol no Campeonato Mineiro. Uberaba faz 2 a 0 no Democrata de Governador Valadares. E começa o ano com derrotas. O Democrata aqui no ano passado brigou contra o rebaixamento. Se salvou na última rodada, vencendo o Fundo Norte por 5 a 2. E esse ano, pelo que a gente vê do início do campeonato, parece que vai brigar novamente contra o rebaixamento. Diego Renan briga ali com o Flávio. O Flávio acabou levando a melhor na sequência. E agora recebeu a falta. Mas esse ímpeto do Diego Renan, Jaime, e adiantar a marcação é o que o Cruzeiro tem que fazer. Não adianta. O Tupi até tenta jogar, mas para sair tem muita dificuldade. A gente acabou de ver o Alain tocar na bola. O Alain atacante. Vem buscar a bola atrás do meio campo. O Ademilson fica no meio dos dois zagueiros do Cruzeiro. E o Tupi não consegue jogar. O Cruzeiro é que tem que acelerar o jogo. Lançamento do Jailton buscando o Alain. Léo Salino escora para o Alain. Só o Ademilson está na grande área, no meio de quatro jogadores do Cruzeiro. Por isso o Léo Salino começa o jogo aqui com o Michel. Tem o Henrique como opção. Jorge, ele bate de fora. E o Fábio cai para defender. O chute não saiu forte. Você observa, ele pegou bem na bola. E o Fábio estava lá no cantinho para pegar. O Fábio está jogando lá pelo lado direito. Você vê o zagueiro Léo entregando aqui para o Leandro Guerreiro. Já deixou com o Montijo, que devolve para o Guerreiro. Mais à frente, o Roger escora com o Leandro. E já entrega com o Léo. O Marcos já vai mais à frente. E o Tupi consegue recuperar a posse de bola. Léo Salino. A opção é com o Alain. Ele recebe a bola. A marcação do Diego René à distância. Ele tenta a devolução. Vitorino. Bem no jogo de hoje, o Vitorino. Já entrega ali com o Montijo. Deixou a bola passar. Tem a opção do Anselmo Ramon. É para ele. Devolução. Toque de cabeça do Montijo para o Anselmo Ramon. Apareceu Wesley Ladeira para tirar. Olha só outra vez a arrancada do Cruzeiro ali com o Montijo. A jogada dele com o Anselmo Ramon. Mas a devolução do Montijo. O Anselmo não conseguiu acompanhar. Você vê o lateral Marcos para a cobrança. Jogou ali com o Roger. Jorge na cola dele, pertinho ali. E ganha o escanteio. O Roger, inteligentemente, o Roger ficou esperando o jogador do Tupi chegar para ele ganhar o escanteio. O Roger tem um estilo de futebol, um estilo de bater na bola que é único, né? Aquele jeito meio malandro. Colerão. Mas quando quer, tem talento para jogar muita bola. Está aí o Roger. E o Anselmo Ramon está lá na grande área. Louco para deixar o dele. Escanteio cobrado pelo Montijo. O toque de cabeça do Marcelo Oliveira pela linha de fundo. Aos 30 minutos do primeiro tempo. E um show de imagens para você que curte a nossa transmissão. Esse aí o Ellington Paulista fez o único gol do jogo até aqui. O Cruzeiro está vencendo por 1 a 0. Diego Renan tocou de cabeça. Marcelo Oliveira fez o passe ali com o peito, mas nos pés do Jailton. Michel Cury. Aberto lá na esquerda o Henrique. Ele tem o Alain mais à frente. Passe é para ele. Michel também se apresenta para o jogo. Mais atrás o Jailton. Alain. Ainda mais atrás o Wesley Ladeira. A opção do Flávio aqui na direita. Ele preferiu o Léo Salino com liberdade aqui pela direita. Agora chega a marcação do Diego Renan. Levou para a linha de fundo. Saiu o cruzamento. Vitorino mergulhou. E o lateral é para a equipe do Cruzeiro. Porque a bola resvalou no Léo Salino. Segundo arbitragem. Ele não gostou muito da marcação. Mas foi o que o Bandeira viu. Olha o lance aí outra vez. Resvalou ou não, Léo? Resvalou. Muito pouco, mas resvalou. E ele já olha para trás pedindo a bola, né? Wesley Ladeira. Flávio. Na dividida com Anselmo Ramon. E o lateral é para a equipe do Tupi. 1 a 0 o Cruzeiro na frente. Toque de cabeça do Leandro Guerreiro. E agora na jogada com o Anselmo Ramon, o Flávio levou a pior. E o Atru entendeu que houve a falta. Flávio está se levantando aí e o jogo segue. Lá pelo lado esquerdo você vê o time do Tupi descendo. Léo Salino. Não conseguiu dominar de novo. Anselmo Ramon começa o jogo com o Victorino. Lá na direita se apresenta o Marcos. Pela primeira vez no ano no Campeonato Mineiro, jogando como titular da lateral direita. Montijo. Começa o jogo ali com o Guerreiro, mais atrás com o Victorino. O Renan em abertura. É opção de abertura aqui na esquerda. Você já vê o Diego Renan fazendo o passe ali no meio. E errado para o Jailton. Está fazendo uma função ali de primeiro volante, né Léo? Exatamente. Joga à frente da zaga. Muitas vezes acompanha o Montijo de forma individual. E o Cruzeiro está com uma certa dificuldade agora, Jaime. Porque o Roger não está voltando para buscar a bola. Nesse último lance, o Marcelo Oliveira sai jogando. Montijo veio tentar buscar. É importante que o Roger seja esse jogador. O armador que faça o primeiro passe. O início da jogada no Cruzeiro. Henrique. Bom passo aqui para o Alain. Henrique passa. A jogada ali com o Michel. Ele devolve para o Alain. Faz o giro para cima do Marcelo. Entrega no meio com o Jailton. Daí Jailton. Olha, explodiu ali no Leandro. Henrique escora lá na esquerda com Fabrício Juárez. Zagueiro da equipe do Tupi. O Roger apertou na marcação. Ele ficou sem saber o que fazer com a bola. E conseguiu arrumar um lateral. O sedou do Cruzeiro gostou do esforço do Roger ali na marcação. E é exatamente assim que o Roger jogou na Libertadores, né Roger? O Léo buscando o jogo e ajudando na marcação. O Roger tem talento, Jaime. Isso não se discute. O jogo que muitas vezes entra na pauta é a vontade, o comportamento dentro de campo. A torcida cobra que o Roger não participa do jogo e não se dedica. Quando ele quer jogar, quando ele se dedica dentro de campo, o talento ele tem, isso é inquestionável. Mas é importante estar sempre motivado, né? Porque joga num grande clube, tem grandes aspirações, tem que estar sempre motivado. Mais uma falta no jogo. Comedida pelo Fabrício Soares. E foi mais ou menos dali, um pouco mais pra frente, saiu o gol do Cruzeiro. Na cobrança de falta. Só que dessa vez o Montilho cobrou rapidinho. Marcelo Oliveira. Concemo Ramon. Marcelo Oliveira. Leandro Guerreiro. Joga com o Roger. E a falta aconteceu do Jailton. Jailton volta ali pra marcação. Você vê aí o Diego Renan, aberto aqui pela esquerda. E o Roger cobra a falta buscando o Marcos. Montijo. Chegou o Jorge pra marcação. Ficou pedindo ali um lateral para o Tupi. Mas o lateral é para o Cruzeiro. O Ellington Paulista, muito marcado. Descolou um passe ali pro Marcos. Que fez o cruzamento pra Anselmo Ramon. E o Rodrigo pegou. Cruzamento do Marcos foi muito bom. O Anselmo quadrou o corpo direitinho ali. Tentou cabecear o contrapé. Mas acabou mandando nas mãos do goleiro Rodrigo. E essa tá sendo a principal jogada do Cruzeiro. Uma bola aérea. As cobranças de escanteio, as cobranças de falta. Agora o cruzamento do Marcos. Sim, saiu o gol do Ellington Paulista. Não é a grande característica do Cruzeiro. Mas se tá funcionando e se a zaga do Tupi tá batendo cabeça, o Cruzeiro tem que aproveitar mais isso. Diego Renan também tem que se apresentar. A gente viu há pouco ali o técnico Moacir Júnior. Que tem no banco de reservas Cassiano e Jefferson. Que são dois jogadores que fizeram parte do elenco campeão da Série B do ano passado. Da Série D do ano passado. São opções para a segunda etapa pro ataque da equipe do Tupi. O Arthur deu vantagem. Roger. Ainda o Roger. Acabou perdendo o tempo da bola. E o Henrique agradeceu. Aí jogando aqui pelo lado direito. Acabou perdendo. Marcelo Oliveira ganhou. Wellington Paulista com Anselmo Ramon. Tentou a devolução. Bola volta pro Anselmo. Três jogadores na marcação. Por isso ele começou o jogo com o Diego Renan. Leandro Guerreiro com liberdade. Escorou com o Roger. Marcos está aberto lá pelo lado direito. O passe é pra ele. Chega Michel Cury pra marcação. Marcos tenta passar e consegue. Recua com o Roger. Que olha pra grande área. Entrega na direção de Marcos. Passe muito forte. Ele consegue impedir a saída. Mas o passe pra grande área foi fraquinho. Ficou nos pés ali do Fabrício Soares. Que entregou ali com Michel Cury. Que perdeu a bola. E cometeu a falta da sequência. Falta passível de cartão amarelo. E já está na mão do árbitro. O Atro tira ali o Michel do bolo. E dá o cartão amarelo pra ele. Olha o lance aí outra vez. O Michel ganhou a jogada. Depois ele perde a bola. Fez uma falta dura, né? Fez uma falta dura no Montijo. Falta pra cartão amarelo. Eu só não vejo diferença, Jaime. E aí vai dar a interpretação do árbitro, do critério. Nos outros lances anteriores. Semelhantes onde ele não aplicou o cartão amarelo. E o Mocinho João já foi lá anotar o cartão amarelo. Que recebeu o Michel Cury no caderninho dele também. Falta cobrada. E a defesa consegue afastar. Momentaneamente. Vitorino foi lá em cima. O Wellington Paulista. E vem contra-ataque da equipe do Tupi. Léo Salim livrou-se bem da marcação. Aí ele está procurando alguém pra passar. E tem que começar o jogo aqui com o Jorge. O Henrique aqui pela direita. Até lateral esquerdo. Outra vez jogando aqui pela direita. Pela segunda vez no jogo ele faz isso. O chute de fora do Jorge. Que subiu muito. Acompanhe as reprises dos jogos do canal Premiere 24 horas. Confira a programação no site sociopremier.com.br. Se você está no exterior. O site é o pfc.tv. Aproveito. Pra agradecer a audiência. Dos nossos assinantes. Fora do nosso país. E a gente agradece também você que está em casa. Curtindo a nossa programação. Nos bares de todo o Brasil. Acompanhando as emoções do Campeonato Mineiro. Henrique. E o Michel Cury aberto lá pela direita. Recebendo a bola. E a marcação lá do Leandro Guerreiro. Por isso ele já faz o passo mais atrás com o Jailton. Jorge. Lançamento na direção do Ademilson. Vitorino com ele. Ademilson chegou. Já fez o passo mais atrás. Curto pro Flávio. Diego Renan chegou no carrinho. E o Cruzeiro. Saiu-se bem dessa aí. Anselmo Ramon. Protegeu bem com o corpo. Diego Renan escorregou. Se levantou. Deu o carrinho e perdeu. Ademilson jogou mais atrás com o Alain. E o impedimento marcado. Pra sorte do Cruzeiro e do Diego Renan. Que perdeu uma bola. Propiciou a jogada do Tupi. Olha aí a jogada do Ademilson. E a posição dele, Leandro. Legal. Tava assim à frente. Uma bobeada do Diego Renan. Que não passa por uma boa fase. Jogador. A gente vê o Marcelo Oliveira. Batendo palma pra ele. Chamando. Que é um garoto ainda. Já mostrou bola no Cruzeiro. Mas fechou o ano passado muito mal. E esse ano também começou mal. E aí. Isso aí vem da grande área, hein? Isso é pra expulsão. Não tem conversa. O Elton Paulista deu um soco no Michel. Dentro da área. Isso é pra expulsão. Ele vinha sendo ali puxado. Não sei se era aquela coisa do jogador que coloca a mão. No companheiro ali. Pra se situar. Se seria um lance de pênalti. E na sequência. O Anselmo Ramon. Perdão. O Wellington Paulista. Fez o que a gente viu. Marcos. Acaba perdendo a bola ali pro Henrique. Mais um vacilo da defesa do Cruzeiro. Que perde a bola. Entregue na direção do George. Se apresenta pro jogo Flávio. Aqui na direita. Saiu o cruzamento pra grande área. E o Leandro Guerreiro manda pra fora. Faltou alguém gritar, né? O Marcos tava atrás dele. Se tivesse gritado. Deixa que é comigo. O Marcos poderia até ter matado essa bola no peito. Pra sair jogando. Mas o Leandro Guerreiro preferiu. Não arriscar. Quase 42 minutos. O Ademilson tá lá na grande área. Escanteio para a equipe do Tupi. Cruzamento. E o Leandro Guerreiro tirou. E a bola vai ficar outra vez com o time do Tupi. Porque não tem ninguém do Cruzeiro lá na esquerda. O Alain passa. Saiu o cruzamento. Victorino tira. Toque do Jairto pra grande área. Outro avisa o Victorino. E agora, inteligentemente, ele recua para o goleiro Flávio. O goleiro Fábio. E agora a bola tá chegando pro Rodrigo. Passamos de 42 minutos. Wesley Ladeira. Abertura lá na esquerda com Fabrício Soares. Henrique recebe a bola e a marcação ali do Roger. Por isso recua com Fabrício. Vai na base do chutão. Tentou a ligação direta ali com Ademilson. O Léo escorou de cabeça. O Leandro com o peito. Ele tá recebendo a bola de novo ali do Marcos. Joga pro Victorino, que mata no peito com tranquilidade. Já lança o Anselmo Ramon no ataque. Chegou o Léo Salino pra cima dele. O Abtro deu a vantagem. O Abtro agora preferiu parar. Porque o Léo Salino chegou pra cima ali do Anselmo Ramon e acabou atingindo o jogador do Cruzeiro. E o acréscimo será de um minuto, pelo menos. É o que o Adriano Alves de Oliveira sinalizou aqui, viu, Jaime? Olha o lance aí outra vez. Por outra câmera pra você. Chegou atrasadaço, Léo, né? Chegou atrasado, por cima da bola, Jaime, acertando o adversário. O Anselmo Ramon cai. O juiz para o jogo. E aí sim dá a falta. Porque ele não apitou a falta. Ele parou o jogo. Agora o Roger tá ali pra bater a falta. E deu um cartão amarelo agora pro Roger. Tá bem atrapalhado o Adriano no jogo, viu? Falta cobrada pra grande área. Rodrigo foi lá em cima e pegou. Lá pelo lado esquerdo, descendo a equipe do Tupi. Passe do Michel, buscando o Ademilson. Victorino protege. E toca essa bola pra linha de lado. Lateral cobrado. Você vê o Michel Cury. Muito marcado ali pelo Marcelo Oliveira. Ele consegue fazer o giro e recebe a falta. Segundo a arbitragem, a falta ali ao lado da linha de lado. Com o perdão da redundância. O Jaime até o Wagner Mancini ficou curioso pra saber o motivo do cartão dado ao Roger. Volta para a equipe do Tupi. A bola na segunda trave. E o Fábio foi lá em cima pra pegar. E o Fábio já liga o contra-ataque. Mais um gol no Campeonato Mineiro. Vila Nova empata o jogo contra o América de Teoflotone. O time do Wagner Mancini tá vencendo o Tupi por 1 a 0. No outro jogo começou às 5 horas o Beraba fazendo 2 a 0 no Democrata de Governador Valadares. Mais cedo, Boa Esporte e Guarani empataram 0 a 0. E lá pela direita o Marcos. Mandou essa bola na direção do Montijo. Jorge chega pra marcação. Montijo tenta levar pra linha de fundo. Conseguiu o cruzamento e o Wesley tirou. lateral para a equipe do Cruzeiro cobrar. E termina o primeiro tempo. 1 para o Cruzeiro. Gol marcado pelo Wellington Paulista logo aos 3 minutos do primeiro tempo. 0 para a equipe do Tupi. O atual campeão brasileiro da Série D. Sai derrotado neste primeiro tempo com gol de Wellington Paulista. Que você tá vendo aí. O Cruzeiro na frente. 1 a 0. E essa é uma imagem que não é muito boa de ver, hein, Leandro Guerreiro? Josino Ribeiro. Ouviram o atacante Alain pra falar desse primeiro tempo. Você viu o time ainda preso nesse primeiro tempo? Preocupado com o ataque do Cruzeiro, Alain? É verdade. A gente, infelizmente, tomou um gol de bola parada. A gente sabe que a equipe do Cruzeiro é uma equipe muito forte nesse ponto. Mais infelicidade ali. Não soubemos diminuir, mas tá bom. Tá fazendo uma bela partida. Agora é voltar pro segundo tempo aí pra tentar empatar. E até mesmo tentar virar o jogo. Tá certo. Obrigado, Alain. Jaime. Josino Ribeiro aqui. Conversou com o Alain. E agora também vai conversar com os jogadores do Cruzeiro. Que estão saindo de campo. O Elton Paulista. No time de adversário. Até por uma proposta nossa, até pegar confiança. Até pro time poder se condicionar melhor. Vamos marcar um pouquinho pra depois poder sair pro contra-ataque, né. Então, o time tá perfeito dentro de campo. Marcando certinho pra gente poder nos contar e fazer os gostos. Tá tudo pronto pro início do jogo. A pita. Adriano Alves de Oliveira começa a segunda etapa. E o Flávio já tenta a primeira jogada lá pelo lado direito. E a aposta de bola é pro time do Cruzeiro, segundo o arbitrago. E a gente ouve ao fundo muitas crianças, né. Grito de Cruzeiro de muitas crianças. Número expressivo de crianças hoje aqui na Arena do Jacaré. Wesley Ladeira manda pra frente. Alan tentou a jogada. E o árbitro tá marcando apenas o lateral. Olha aí o lance pra você. No detalhe. Jaime. De cá. E falando no árbitro, o Adriano Alves de Oliveira. Alguns comentários sobre ele durante a partida. Uma informação importante. Vai completar em 2012, 41 anos. Tem experiência pela idade. Apita sempre os jogos da segunda divisão, do módulo 2. Mas na primeira divisão, a gente viu poucas vezes o Adriano. E o árbitro está marcando a falta pra cima do Ademilson. Cometida pelo Vitorino. E aí uma boa oportunidade pra equipe do Tupi. Enquanto você revê a falta cometida pelo Vitorino. Tá atento lá no centro do seu gol. A expectativa do torcedor do Tupi. De dar o troco na mesma moeda. Foi num lance assim, cobrança de falta, que o Cruzeiro fez o primeiro gol. O Tupi agora vai tentar empatar da mesma forma. O árbitro conversa com os jogadores lá na grande área. Você vê toda a atenção ali do Fabrício Soares. Saiu o cruzamento. E a bola passou por todo mundo. Foi pra linha de fundo, só tiro de meta. Na próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no estúdio do programa do sócio, o ex-goleiro Zete, que defendeu as cores do Palmeiras, São Paulo, Santos e Seleção Brasileira. Não perca, envie já as suas perguntas pra ele no site sociopremiere.com.br. E se você estiver fora do Brasil, o site é o pfc.tv. Léo joga a bola na direção do Marcelo Oliveira. Já chegou ali pro Wellington Paulista. Fez um lance de feito, com um toque de calcanhar. Mas pouco produtivo. Diego Renan. Bola caiu nos pés do Jorge. E aí na base do chutão, ele tenta a ligação direta pra ninguém. Acompanhe as reprises dos jogos no canal Premiere 24 horas. Confira a programação no site sociopremiere.com.br. E se você está no exterior, o site é o pfc.tv. Fábio manda pro ataque. Toque de cabeça foi do Marcelo Oliveira. Wesley devolveu. Marcelo matou a bola no peito com estilo. E sai jogando pela esquerda. Anselmo Ramon quer a bola. Mas o passe é para o Montijo. Agora sim a bola chega pro Wellington Paulista. E ele está reclamando porque queria um lateral para o Cruzeiro. Mas ele entendeu que o lateral é para o time de juiz de fora. E vem pro ataque lá pelo lado direito. Você vê o Flávio. Toque de calcanhar nos pés do Diego Renan. Marcos aqui pela direita. Anselmo Ramon. Passe buscando o Montijo. Devolução com o Anselmo. Aí ele tentou devolver pro Montijo. Os dois não se entenderam. Flávio lá pelo lado direito. Jailton entrega para Michel Cury. Começa outra vez com Wesley Ladeira. Fabrício foi campeão brasileiro da Série D no ano passado. Com o Tupi. Está no ano do seu centenário. Dia 26 de maio. Vai completar 100 anos o Tupi de juiz de fora. Que tem falta a ser cobrada cometida pelo Leandro Guerreiro. A inversão lá na direita para o Flávio. Vai trazendo pro meio. Entregou ali pro Jailton. O passe era pro Léo Salino. Apareceu o Diego pra cortar. Mas o Jorge já tomou a bola do Montijo. Fez o cruzamento buscando o Ademilson. Ele mergulhou e cabeceou pra fora. Outra vez o lançamento pra grande área. O Ademilson mergulhou. Mas tocou de raspão na bola. Olha só. E o Cruzeiro vai pro jogo com o Leandro Guerreiro. Abertura lá na esquerda com o Diego Renan. Flávio na marcação. O Wellington Paulista se apresenta pro jogo na esquerda. O Wesley Ladeira chega pra marcação. Ainda o Wellington Paulista. Fez o cruzamento buscando o Anselmo Ramon. E o Jailton tá escorando. Vai outra vez o Jailton. Alan lá pelo lado direito. Tem o Ademilson no comando do ataque. Ele prefere começar com o Michel Cury. Léo Salino está aberto pela esquerda. Michel com a bola. Ele tem a opção do Henrique. O passe é pra ele. Léo Salino recebe. A bola e a marcação do Roger. Tem a opção. Mais atrás ele começa com o Jorge. Anselmo Ramon ajuda na marcação. Léo Salino. Outra vez com o Jorge. Abertura pro Léo Salino. O passe não foi bom. Segundo tempo parece que começou do jeito que foi o primeiro tempo, né Léo? É verdade. Muitos erros de passes. Cruzeiro com dificuldade pra puxar o contra-ataque. O Montijo tá tentando acelerar o jogo. Mas tá bem marcado. Sendo acompanhado. Muitas vezes o Jailton acompanha ele o tempo todo. O Jorge, que no segundo tempo também fica atrás do argentino. Mas sem a participação do Roger. O Anselmo Ramon com dificuldade pra fazer uma tabela. Enfiar uma bola. Sem inspiração o Cruzeiro. Continua no jogo. E o Tupi vai fazendo o seu jogo. À espera de uma falha do Cruzeiro pra tentar empatar. O Tupi que tem lateral a ser cobrado no campo de defesa. Cruzeiro aperta a marcação pra tentar tomar a bola. E o Jailton manda essa bola pra fora. Valeu o aperto na marcação do Cruzeiro. Wellington Paulista tenta levar pra linha de fundo. E é só tiro de meta. O convidado do próximo programa Camarote FC, o senhor Paulo Odoni. Presidente do Grêmio. Mande as suas perguntas pra ele. Participe. Entre no site sociopremier.com.br. Não perca dia 16, quinta-feira, às 11 da noite, no canal Premier 24 horas. Henrique mandou pra frente buscando o Ademilson. E o Léo tira dali de qualquer maneira. Jailton escora de cabeça buscando o Léo. Alain. Abertura para Flávio. Chega bem agora o time do Tupi. Alain. Michel Cury. Olhou pra grande área. Não viu ninguém pelo lado esquerdo. Preferiu a jogada então pelo lado direito. Abertura lá na direita. Léo Salino. Cruzamento por baixo. Facilitou o corte do Marcelo Oliveira. Entrega para Diego Renan. Leandro Guerreiro joga com o Roger. Passe não foi bom. Henrique se antecipou e tomou. Ademilson vai para o ataque. Alain pede bola. O passe no meio. Michel Cury. Ele traz pro meio. Bate firme. Fábio na trave. A volta. Olha o gol do Tupi. A bola sai. Incrível. Essa bola não entrou. Que defesa sensacional do Fábio. Que teve sorte na sequência. Chute lindo do Michel Cury. O Fábio foi sensacional. Sensacional. Que defesa. Que lance fantástico do goleiro do Cruzeiro. Não é à toa que é um dos melhores goleiros do Brasil. E vem de novo o Tupi. E agora a cabeçada nas mãos do Fábio. Wesley Ladeira estava lá na grande área. É impressionante. Ele pega muito. O posicionamento correto. O salto. Depois para fechar o ângulo no rebote. Salvando o Cruzeiro. Tomara que sirva de alerta. Viu, Jânio? Vai você. Montijo. Saiu mal ali o Rodrigo. E a falta do Wesley Ladeira. Para cartão amarelo que já saiu. Olha aí o lance. Ele teve de matar a jogada. Porque o Rodrigo saiu mal com os pés. Cartão amarelo segundo para o Tupi no jogo. E agora de novo o lance para você do Michel Curio. Olha o chute que ele acertou. E a gente vê o posicionamento aí do jogador do Tupi que pegou o rebote. Né, Léo? Condição legal. Lance todo legal. Você não perde nada. Todas as imagens. Todos os detalhes para você. E o Cruzeiro tem falta perigosa. O Roger está colocado para a cobrança. Será que ele bate direto? Faz o cruzamento? O Marcos também na bola. Tem treinado na toca da rabosa. Na toca da raposa cobranças de falta. Pelo jeito é o Marcos quem vai para a bola. Torcedor não gostou. Outra vez para você curtir aí o chute do Michel. Olha onde foi o Fábio. Ele é fantástico. E depois ele foi. Se jogou nos pés do atacante do Tupi. Conseguiu impedir o gol de empate do Tupi. É por isso que o Fábio é tão querido pelo torcedor do Cruzeiro. Porque ele faz mesmo a diferença. Montijo. O Wellington Paulista tenta levar para a linha de fundo. Conseguiu o cruzamento. A bola passou do Anselmo. Ficou com o Léo. Marcelo Oliveira deixou a bola passar debaixo do pé. E aí perde ali para o Léo Salento. Tem que se recuperar agora. Conseguiu. E sofreu a falta. Mas aos poucos o Tupi vai crescendo no jogo. Fábio já fez duas brilhantes defesas. O Michel Cury tem realmente um bom chute de longa distância. O Tupi vai tentando sair em velocidade. Isso é bom para o jogo. Para dar uma acordada no Cruzeiro. Que não voltou para a segunda etapa. Está vencendo por 1 a 0. Lógico que vencer por 1 a 0 é sempre bom. Eu não concordo com aquilo. O resultado 2 a 0 é perigoso. Perigoso para quem está perdendo. Mas esse resultado de 1 a 0. Um lance esporádico. Uma jogada individual. Uma falha. O Tupi empata o jogo. E o Cruzeiro se completa. E aí tem uma questão do campeonato. Porque hoje o líder é o Atlético. O grande rival do Cruzeiro. Tem 9 pontos. Se o Cruzeiro empata aqui. O Atlético já abre uma grande vantagem. Em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro com um jogo a menos. Mas só poderia chegar a 4. O Atlético foi normal para a arbitragem. O Cruzeiro tem um jogo a menos. É bom lembrar. O Beraba 3. Democrata de Valadares 0. Alain vai lá pelo lado direito. Saiu mais um gol no campeonato mineiro. O Beraba faz 3 a 0 no Democrata de Governador Valadares. Começa muito mal o Democrata. Lançamento buscando Ademilson. Ademilson. Bom passe para o Léo Salino. Na grande área. Caiu. E o árbitro entendeu que não houve nada. Jailton. Daí Jailton. Perna direita na bola. Fábio manda para a linha de fundo. Jailton arriscou de fora da área. Perna direita na bola. Pegou firme. Mas em cima do Fábio. Que não teve trabalho para fazer a defesa. E o lance lá na grande área, Léo. Olha, Jaime. O Vitorino. Coloca o pé esquerdo. O Salino já vem caindo para forçar. Mas existe o toque. E aí vai do árbitro. O jogador já estava caindo. Deixou o corpo. Mas que houve toque, houve. Cruzeiro vai mexer, hein. Escanteio cobrado. Toque de cabeça do Jailton. Ademilson de calcanhar. Fábio pegou. Mais uma vez o Fábio salvou o time. Veja que o Ademilson dominou. Estava de costas para o gol. Ele toca de calcanhar. Chega um jogador do Cruzeiro também que ajuda na marcação. Você observa. E pareceu o Marcelo Oliveira. Foi importante no lance o Marcelo. E vem o Wellington Paulista. A arrancada do Wellington. Jorge tirou. Quem entra daqui a pouco no Cruzeiro? Josino. Duas alterações. Walter, atacante, camisa 18. E Rudney já estão conversando com o Mancini. Daqui a pouco vai fazer a sua estreia, portanto, Walter. Wesley Ladeira. Entrega com Léo Salino. Passe na direção do Alain. Flávio se apresenta na direita. Michel Cury. Entrega para Jailton. Aberto aqui na esquerda. Recebe a bola o Henrique. Marcos na marcação. Saiu o cruzamento. Diego Renan afasta. Michel Cury. Consegue tocar na bola. Passe errado. Léo Salino. Perna direita na bola. E o Fábio pega. E o Marcio Júnior conversando também com o jogador do Tupic. Daqui a pouco vem para o jogo, né, Josino? Pois é, Jaime. Falando das alterações. Vamos para a primeira. Já entrando camisa 18. Atacante volta. Vai fazer a sua estreia. Você já havia adiantado. Saiu o Elton Paulista. E vai o Rudney, camisa 17. Com aquela proteção ali por causa de ter sofrido aquela fratura no nariz. E sai o Marcelo Oliveira, camisa 8. Portanto, as duas alterações do Cruzeiro. E a gente ouve vaias do torcedor do Cruzeiro. Por quê, Léo? Não para o Wellington. Para o Wagner Mancini. E eu não vaiaria o Wagner Mancini, viu, Jaime? Mas eu concordo com a torcida que o Elton Paulista não deveria ter saído. O Anselmo Ramon mal participa do jogo. O Elton pelo menos cai pelas pontas, tenta jogar. O Walter tem as mesmas características do Anselmo. Jogador que fica entre os zagueiros, forte. Agora fica com dois homens, mas em um dos dois tem a qualidade para tentar jogar pelos lados. E a entrada do Rudney, no lugar do Marcelo Oliveira, um volante por outro. O Marcelo tem um pouco mais de qualidade. E o Rudney é mais marcador. O Genei teve uma fratura no nariz no jogo contra o América, amistoso, disputado em Uberlândia. Logo a sete minutos, ou com sete minutos que ele estava em campo, ele entrou no segundo tempo. Com sete minutos em campo, ele acabou fraturando o nariz. Lançamento buscando ali o Ademilson. Flávio entrega para Alain, que devolve para o Flávio. Jailton se apresenta. Ele tem opção aqui na esquerda com o Michel. Passou também o Henrique. Ele fez o break, entregou no meio. Jailton limpou, procurou espaço para bater e perdeu a bola. Mas ganhou na sequência. Entrega com o Henrique. Invadiu a grande área, caiu. E o Atro vai dar cartão amarelo para o Henrique, que segundo o Atro, cavou o pênalti. E o Henrique se desespera. A gente vai rever o lance para análise do Léo Figueiredo. Jaime, foi pênalti. Foi pênalti. O Henrique toma um pisão, deu uma valorizada. Aí você. Mas foi pênalti. Pênalti, claro, está mal no jogo o Adriano. Estava mal colocado, estava distante do lance. Mas acabou prejudicando muito a equipe do Tupi. Que vai mexer pela primeira vez. Camisa 17. Ulisses, meio atacante. Vai sair o Jailton, jogador de meio. Marcos. Entrega com o Anselmo Ramon. Tenta a jogada individual. Passou muito bem pelo Fabrício. Essa bola vai para o alto. O Rodrigo pega. Como não foi um recuo voluntário, o Rodrigo pôde pegar tranquilamente com as mãos. Mais um gol no Campeonato Mineiro. Vila Nova faz 2x1 no América de Teoflotone. E a gente revela o lance lá na grande área do Henrique, para não ficar nenhuma dúvida para você. Uma coisa que os árbitros costumam dizer. Se a bola muda a trajetória é porque o zagueiro conseguiu tocar. E ele veio lateralmente. E a bola não muda a sua trajetória. E o Léo acaba pisando no pé direito do Henrique. O Henrique dá uma valorizada, monstro, se joga e tudo. Mas houve a falta. Se houve a falta dentro da área, é perfeito. Você está vendo aí o Rodney que já não está mais com aquela proteção ali, né? Ele veio aqui do lado de fora para entregar a sua proteção. Você está vendo aí no detalhe. Entregou a proteção ali. Ah, vou jogar sem essa proteção. Mas está incomodando. Olha lá a proteção que o Rodney estava usando. Tinha uma proteção ali no nariz. Mas ele não quer jogar com a proteção mais, não. E o Tupi agora vai com tudo. Tirou o Jailton, que era o primeiro volante para colocar o Ulisses. Jogador revelado pelo América aqui da capital. Meia de ligação. Vai com tudo agora o Tupi. Léo não consegue o domínio. Roger se esforça e consegue tocar na bola. Jorge escora para o Ulisses. Ex-jogador do América. Entrega para o Alain. Lá na direita o Flávio. Vai trazendo aqui para o meio. Bom passe aqui para o Michel. Matou no peito com estilo. O Henrique passou. Ele preferiu o cruzamento. E o Ulisses fez a falta. veio fazendo a carga para cima do Diego Renan. Quase 20 minutos deste segundo tempo cruzeiro. Fez um gol logo no início com o Elton Paulista. Aos três minutos. E é esse gol que vai dando a vitória para a equipe do cruzeiro. O Elton Paulista que já deixou o campo. Walter. Primeira participação dele no jogo. Recuando ali com o Diego Renan. Olha aí o Walter. Walter que é novo. Tem só 22 anos. Tem muito futebol ainda pela frente. Marcos. Walter está pedindo bola. Ele preferiu o Roger. Aberto lá na esquerda. O Montijo pediu bola e recebeu. Montijo. Vai para cima da marcação. Mais atrás com o Diego Renan. E o Leandro Guerreiro, hein? O Elton Paulista. Jogadores do cruzeiro que estão felizes com o resultado de momento. 1 a 0. Mas o torcedor parece que não está tão satisfeito com esse 1 a 0. Está querendo mais. O time não está fazendo uma boa partida, Jaime. O segundo tempo do cruzeiro é pior do que o primeiro. O time não consegue criar. O Montijo está sumido no jogo. Quando tenta só um lance individual, tenta uma tabela, a bola não volta. O Roger apagadíssimo, sumido no jogo. Dois atacantes de frente, dois homens de área. E aí fica muito difícil. Porque quando tentam sair da área, não tem essa qualidade. O Anselmo Ramon está até tentando um pouco mais. Mas não é o estilo de jogo dele. Não chega pelos lados. O Marcos não apoia. O Diego Renan também não. E o Tupi vai ganhando força. Já mandou uma bola na trave. Já obrigou o Fábio a fazer grandes defesas. Vai crescendo no jogo. O torcedor não é bobo. Não faz sentido vendo tudo isso. E vai chegando outra vez o Michel Cury. Michel Cury, dois jogadores para cima dele. Um deles era o Rudry, que tomou a bola. Entregou ali para o Roger. Veio a marcação do Léo Salim, também do Ulisses e a falta cometida. Mais um gol no Campeonato Mineiro. O Uberaba faz 4 a 0 para cima do Democrata, hein? Virou goleada. Marcos, Montijo, Walter. Montijo briga pela bola. Caiu. O 4 mandou seguir. Walter, Montijo. Walter já passou. Recebeu o Walter. Fez o cruzamento por baixo. O Jorge tirou. E a bola volta com o Walter. Jogou com o Rudry. Matou no peito. Entregou para o Anselmo Ramon. Livrou-se da marcação. Gol! Anselmo Ramon. Anselmo Ramon para o Cruzeiro. Vibra o torcedor do Cruzeiro. Aos 22 minutos do segundo tempo. Cruzamento para o Rudney. Deu passe a La Roja para o Anselmo Ramon. Tocou na saída do goleiro Rodrigo, que nada pode fazer. Anselmo Ramon se livrou muito bem da marcação do Flávio. E aí saiu na cara do gol. Anselmo Ramon. O Cruzeiro faz 2 a 0. Com a dupla de ataque que no ano passado não deu certo. Ou não deu muito certo. Esse ano muita gente chegou a criticar. Dizendo que a dupla de ataque estava começando a mesma do ano passado. E é essa dupla que pelo menos no jogo de hoje foi a que resolveu. No momento onde o Cruzeiro passava dificuldade no jogo. A gente tem que ressaltar o belo passe do Walter. Não é a dele. Mas chegou na linha de fundo, mandou a bola no peito do Rudney, que fez uma jogada de Montijo. Matou no peito e deu uma enfiada de bola para o Anselmo Ramon, que foi inteligente. Acionado na dele, escorado no zagueiro, segurando no zagueiro. Ganhou no corpo e teve tranquilidade para fazer o segundo gol do Cruzeiro. Montijo faz o passe com o Walter, tentou devolver. Apareceu o Fabrício Soares para cortar. Segunda alteração na equipe do Tupi, entrou camisa 14, o Carlão, e saiu o lateral Flávio. Entrou, portanto, o Carlão para a saída do Flávio. Com isso o Henrique, que é destro, estava jogando na lateral esquerda, deve ir para a direita. E o Carlão vai na dele, que é a lateral esquerda. Marcos fez o cruzamento, Anselmo Ramon, Anselmo Ramon, Anselmo Ramon, gol do Cruzeiro. Aos 24 minutos do segundo tempo, Anselmo Ramon. Cruzamento do Marcos, que assistência perfeita, assistência do Marcos. Anselmo Ramon, muito bem colocado. Esta para ele, o camisa 11, Anselmo Ramon faz o segundo dele no jogo, muito festejado. 3 a 0. Belíssimo cruzamento do Marcos, na chegada pela direita. Estava faltando isso no Cruzeiro. O Marcos apresentou esse tipo de futebol no Bahia. Um lateral ofensivo, que chegava com facilidade à linha de fundo. O Anselmo Ramon está na dele. Méritos para o Wagner Mancini. Que optou em tirar o Elton Paulista. Eu até não tiraria o Elton, mas justifica a permanência do Anselmo Ramon. Que faz os dois gols. Contou com a atrapalhada do zagueiro e do goleiro que ficasse no jogo. Saiu muito mal na bola. O Rodrigo, perdão. A bola sobrou para o artilheiro. E aí, centroavante está ali para fazer. Tira o Cruzeiro do sufoco. Coloca um placar melhor no jogo. Mesmo não fazendo uma grande partida. O Cruzeiro faz 3 a 0. E um resultado que para o Tupi é muito ruim. O time vai chegando a sua terceira derrota seguida no campeonato. Três jogos. Três derrotas. Não marcou nenhum gol no campeonato até agora. O Tupi não fez nenhum gol no campeonato até agora. Perdeu para Caldense 1 a 0, depois perdeu 1 a 0 para o Nacional. E agora perde por 3 a 0 para o Cruzeiro. Situação complicada. Vai ter muito trabalho o Moacir Júnior para arrumar o time aí no campeonato. Vai ter muito trabalho. Ainda tem confrontos importantes porque no campeonato mineiro toda a equipe do interior separa os seus confrontos contra os times da capital. O Tupi ainda vai ter que jogar contra o Atlético. O Tupi ainda vai ter que jogar contra o América. Não começa bem. Estava até um pouquinho melhor no segundo tempo, tentando chegar, mas aí pegou o Fábio mais uma vez num grande dia, fazendo grandes defesas. E quando bobeou, o Cruzeiro foi lá e matou o jogo. E o próximo jogo do Tupi é contra o Beraba, que está goleando o Democrata de Governador Valadares por 4 a 0. Esse jogo vai ser no dia 25 deste mês. E o Tupi vai ter dois jogos seguidos em casa. Vai enfrentar o Beraba e depois vai enfrentar o Boa Esporte. E isso vai acontecer porque o jogo da quinta rodada vai ser realizado no dia 21 de março. Por isso o Tupi vai fazer dois jogos consecutivamente em casa. Michel Cury. Se você observa a marcação do Léo para cima dele. Ainda o Léo. Agora é o Ulisses. Caiu o Léo Salino. O árbitro deu a falta do Leandro Guerreiro. 3 a 0. O Cruzeiro está vencendo e se reabilitando no Campeonato Mineiro. O torcedor está feliz com o resultado. Falta cobrada para a grande área e o Fábio está lá para fazer a defesa com tranquilidade. E já sai jogando no lado esquerdo com o Victorino. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Ademilson. Chegou na linha de fundo. Fez cruzamento. Afastou a defesa. Ademilson se recupera. 37 anos tem o Ademilson. Foi o gol de garoto. E o árbitro está marcando a falta para cima do jogador do Tupi. Toda a pressa do mundo do Henrique. O Rodney deu ali um sorriso. E é uma falta que vai levar perigo. Tem o Michel Cury que pega bem na bola. Você está vendo de novo o lance. Olha só como o Henrique ganhou. Foi levando. Aí parou pedindo uma falta. O árbitro deu. Toda a preocupação do Fábio. orientando a formação da sua barreira. Já passamos de 28 minutos. Cruzeiro fazendo 3 a 0. E se o Tupi pensa em empatar o jogo. Fazer um gol de falta agora. Seria uma boa. Para o time de Juiz de Fora. O Pátrio vai lá. Orienta a formação da barreira. Jogadores do Tupi. Ficam ao lado ali do Roger. Para atrapalhar a visão do Fábio. Expectativa do torcedor do Tupi. Com o Michel Cury. Fábio. Com muita tranquilidade. Ele fez a defesa. Pegou bem na bola ali o Michel. Mas o chute não saiu forte. Léo Salino. Lá na direita o Ulisses. Ele vai trazendo aqui para o meio. Joga com o Alain. Léo Salino. Carlão. Entrou no segundo tempo o Carlão. Léo Salino. Walter ajuda na marcação. Exagerou na força e cometeu a falta. Ulisses. Alain se apresenta para o jogo. Tentou o passe. O Vitorino interceptou. A bola chegou aqui para o Carlão. Pelo lado esquerdo. Ele bateu firme na bola. E o Fábio pegou. Sem dar rebote. E já sai jogando o Fábio aqui pela direita com o Marcos. Deu uma assistência para gol do Cruzeiro. O terceiro marcado pelo Anselmo Ramon. Chegou para essa bola. Anselmo Ramon. Que já fez dois no jogo. Está aí o Anselmo Ramon. E nenhuma menção do Wagner Mancini de colocar o Alisson no jogo. Não seria bom o Alisson entrar para daí dando ritmo para o jogador, Léo? Ah, concordo com você, Jaime. É um jogador importantíssimo nesse elenco do Cruzeiro. Não é à toa que o Wagner Mancini, o Josino noticiou isso já, pediu uma contratação de um jogador de velocidade. Então, o que ele tem é o Alisson. Tudo bem que o Alisson teve uma contusão grave. No meio do ano passado, fez uma cirurgia, já passou as férias se recuperando, fazendo tratamento. Mas está relacionado para o jogo. O jogo está 3 a 0 para o Cruzeiro. Importante sim, voltando aos poucos, porque, repito, é um jogador importantíssimo nesse elenco do Cruzeiro. E o Mauro Antônio Ferreira Santos está marcando o impedimento do arquiteto do Cruzeiro. Olha aí para você. Rodrigo, tira essa bola para a linha de lado, que ficou ali na fogueira, né? Essa bola foi na fogueira para ele, ele até reclama ali com o Fabrício Soares. E o Roginei deixa o lateral para que o Marcos possa cobrar. Cruzeiro sem prensa. Está fazendo 3 a 0, conquistando seus três primeiros pontos ao campeonato. Marcos, saiu o cruzamento, toque de cabeça do Walter. Não pegou bem na bola. Agora, méritos para o Cruzeiro, de conquistar o resultado, os três gols, Jaime. Mas impressionante os erros de posicionamento nas bolas aéreas de defesa do Tupi. Todas o Cruzeiro ganhou, todos os lançamentos, o Cruzeiro ganhou, o gol do Anselmo Ramon, o gol do Elton Paulista no primeiro tempo. Impressionante. E vai o Ulisses lá pelo lado direito. Ficou outra vez com a bola. Carlão. E o Montijo acaba fazendo a falta e vai receber o amarelo. A gente revê aí a falta do Montijo que valeu para o argentino o cartão amarelo. E foi falta para amarelo, só que aí está a diferença do árbitro. Agora bem aplicado. No primeiro tempo, o Montijo sofreu duas faltas assim e ele não aplicou o amarelo. Carlão. Manda a bola para a grande área, o toque de cabeça, a sobra do Ulisses. Chute fraquinho. Fácil para o Fábio pegar. Mais um gol no Berabão. O Beraba faz 5 a 0 no Democrata. Que coisa, hein? Começa muito mal o Democrata. Assim com o Tupi. Chute do Léo não foi bom. Ele olhou para o Anselmo lá no ataque, mas acabou mandando essa bola para fora. E mais uma substituição, Josino. Terceiro e último. Entrando o camisa 13, Paulinho. Joga de volante, às vezes de zagueiro. E saiu o Léo Salino, camisa 8, Jaime Júlio. A Dengue em Sala. Subscreta o Tupi. Léo Salino, o Tupi. Renda a 1, o passe não foi bom. Mais ali nos pés do Alain. Já entregou para o Ulisses. Jogou no meio para o Michel. Ele protege ali com o corpo e na hora de girar ele cai. E parece que finalmente o Alisson vai para o jogo, né, Josino? Agora sim, parece que o Mancini ouviu o Léo Figueiredo, né? Falar, preciso colocar o jogador para ganhar ritmo, né? Enfim, faltando aí alguns minutos para a partida. 10, um pouquinho mais. Mas vem aí aquele jogador que sempre foi esperança de gols para a equipe do Cruzeiro. E vamos ver quem sai. Enquanto isso, o Michel Cury. O próprio Alisson. Quem sai, Alisson? Anselmo. Anselmo Ramon. Está dito por ele. Ok. Anselmo Ramon então sai. O Michel Cury sendo atendido aí no campo. Quando... Olha só o lance novamente aqui. Ele gira. Cai na grande área. Nada, né? Com o Michel Cury. Mas ele parece que está sentindo câimbras. O jogador do Tupi correu muito, se esforçou e aí bate a estafa, né? Correu muito. O jogador tem qualidade na perna esquerda. O grande lance do Tupi no jogo. Pegada forte dele de fora da área. O Fábio fez uma grande defesa. Quase 35 minutos desse segundo tempo. Vamos ter a substituição no time do Cruzeiro. Enquanto você e o Michel Cury fora do campo. Anselmo Ramon sendo aplaudido pelo Montijo, pelos torcedores. Deixa o gramado depois fazer dois gols. Vai o Alisson para o jogo. Para jogar 10 minutinhos e mais os acréscimos. E o que é a vida do centroavante, né? O Anselmo Ramon estava mal no jogo. Não participava da partida. Não recebia bolas em condição de finalizar. Porque ele é um finalizador. Saiu o Ellington Paulista. A torcida cornetou o Wagner Mancini. Eu disse aqui que também não deveria ter tirado o Ellington. Em duas jogadas que recebeu, fez dois gols e saiu aplaudido. Isso é o futebol. E essa é a vida do atacante. E veio o Montijo aqui pela direita. Fabrício na marcação. Montijo. Dois para cima dele. Por isso ele recua com o Marcos. Que devolve para o Montijo. Muito marcado, ele prefere Leandro Guerreiro. Tem o Roger pedindo bola. Atravessou essa bola mal. Alain tomou. Foi puxado. O Maptor deu sequência jogada. Deu a vantagem. Lançamento para Demilson. Apareceu bem. Leandro Guerreiro para tomar. Entrega ali para o Diego Renan. O Alisson. Roger. O Alisson. A marcação para cima dele ali. Do Wesley Ladeira. Ele joga com o Walter. Ainda o Walter. Entregou para o Rudinei. Belo passe de letra para Walter. Que entrega para Montijo. Domina o Argentino. Passou da marcação do Georgia. Fez o cruzamento. Passou pelo Walter. A jogada foi bonita. Olha aí a jogada do Montijo. Ele deixa o George para trás. E aí ele olha para a grande área. Faz o cruzamento buscando o Walter. Mas ele exagerou um pouquinho na força que colocou no pé direito. E vem Tupi. Ulisses. E a falta do Rudinei. Jaime. Como estamos numa democracia. Você me permite discordar. Eu acho que o Montijo tentou bater de cobertura. Olha o chute do Carlão. Chega o Tupi. Ulisses. Ulisses bateu fraquinho. Olha aí o chute do Carlão. Veio cruzado. Ulisses apareceu no meio do caminho. Girou bonito. Mas o chute saiu fraco. Será que o Montijo realmente tentou ali um gol de cobertura? E como a bola passou muito próxima ao Walter. Ele não tomou nem bronca do Walter. Porque para o Walter ele pode falar. Não, eu tentei cruzar. Mas o jeito que ele bateu na bola. A cavadinha que ele deu na bola. Pareceu que era para tentar encobrir o goleiro mesmo. Vindo de um jogador como o Montijo. É de se esperar sempre que ele tente um lance assim. Exatamente. Leandro Guerreiro. Passo para o Rodinei não foi bom. E o Jorge tomou o drible do Montijo naquele lance. Agora levou a melhor. Esse camisa 13 é o Paulinho. Entrou agora há pouco no jogo. Alain. Lá na direita com o Henrique. Passa aqui para o Jorge. Fabrício Soares. Ulisses. Ainda o Ulisses. Acabou perdendo a bola. E na sequência fez a falta. Tem bons nomes no time do Tupi. Jogadores que a gente está acostumado a ver no futebol mineiro. Mas não encaixou, né? O time manteve a base que foi campeão da Série D. Só que a gente sabe no Brasil, Jaime, a Série D para a Série A é uma distância muito grande. O Alisson. Partiu para cima da marcação e vieram três para cima dele. Aí o Alisson teve de voltar o jogo e acabou perdendo a bola. Então, o que eu estou querendo dizer é que para enfrentar o Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro num momento ruim, quando o Cruzeiro colocou um pouco da qualidade no jogo, decidiu a partida. Então o Tupi precisa, se tem bons valores, tem. Para disputar o campeonato mineiro, sim. Para não passar sufoco, porque nesse início, aparentemente, está parecendo que vai passar sufoco. Mas precisa, além de bons talentos, precisa de um time. Montijo ganha a jogada pela direita. Olhou para a grande área, fez o cruzamento. Wesley Ladeira. Tirou de qualquer maneira. A jogada do Montijo, olha só, ele sempre levanta a cabeça, olha para a grande área. Buscou o Alisson. Mas o Wesley Ladeira apareceu para tirar. Está chateado o Wesley. O desempenho do time realmente não foi bom nessa tarde. Ateró cobrado pelo Marcos. O Montijo estava por ali. A defesa do Tupi conseguiu tomar com o Fabrício. Ademilson. O Ulisses se apresenta para o jogo. Passa para o Michel. O Alain está livre lá na esquerda. O Michel viu. Alain recebeu a bola na direita. A marcação do Diego Renan. E conseguiu atrapalhar o Alain, que fez o passe para o Michel. Michel, perna esquerda na bola, Fábio! Grande defesa do Fábio. Porque essa bola é muito difícil. O Michel limpa, bate rasteiro ali no pé, ao lado do pé do goleiro. Essa bola é muito difícil, muito complicada. E o Fábio mostrou todo o seu talento. E o Tupi não soube aproveitar a bobeada do Cruzeiro. Porque tinham três jogadores contra um. Três jogadores com o Léo fazendo a marcação. Carlão. Bola não chegou para o Michel. O Rudinei já entregou para o Roger. O Alisson partiu pela esquerda. Vai o Cruzeiro. Passe para Montijo. Ele deixa essa bola chegar para o Walter. É cracaço de bola. Outra vez Montijo. Entrega para o Walter. Fez uma graça para a torcida. Para cima ali do Jorge. Entrega para o Roger. Tentou devolver para o Walter. E o Tupi tenta puxar o contra-ataque. Ulisses. Mais à frente com o Henrique. Leandro Guerreiro. Diego Renan. Com Marcos. Valter pede bola e recebe. Montijo. Marcos. Passamos de 41 minutos. O Cruzeiro vai conquistando os seus três primeiros pontos do campeonato. O Tupi viveu um drama nesse início de competição. Três jogos. Três derrotas. Nenhum gol marcado. Já já nós vamos chegar aos 45 minutos do segundo tempo. Três vezes nove, 27, 270 minutos sem fazer gol. É muita coisa, rapaz. Quase 300 minutos sem fazer gol. E o Moacir Júnior ali orientando, gritando bastante na beirada. Vai ter trabalho o Moacir Júnior, mas é um bom treinador. E a gente já viu ótimos trabalhos do Moacir. E tem tudo para consertar o time do Tupi, para que ele possa fazer ainda uma boa campanha no campeonato mineiro. E desse grupo atual, quatro jogadores já trabalharam com ele. Depois a gente fala, depois desse lance. Carlão pela esquerda. Fez o cruzamento. Estava lá o Léo para ajudar. Quem são esses jogadores, Josinho? Os atacantes Alain e Ademil são o lateral Henrique e o zagueiro Silvio, que está machucado. Silvio que jogou no Ipatinga. E que agora está no Tupi. De Juiz de Fora. No ano do centenário. Começando mal o campeonato. Carlão fez o cruzamento por baixo. A bola vai sobrar outra vez para ele. Carlão fez o cruzamento. Fábio tirou de soco. E a bola caiu nos pés do Roger. O Rudney passou. Ainda o Rodney. O Roger fez o lançamento. Que passe do Roger. Esticada a bola para o Alisson. Vem a marcação do Paulinho para cima dele. O Alisson. Dois jogadores agora. Mais atrás é Montijo. Quem recebe ele bate. E a bola sai para a linha de fundo. Tocando ainda em um jogador do Tupi. Por isso o escanteio marcado. Olha aí a jogada do Alisson. Ele viu bem o Montijo. Se apresentou para o jogo na entrada da área. A bola resvalou no jogador do Tupi. E o escanteio. Que o próprio Montijo vai cobrar. E teremos dois minutos de acréscimo. Vamos até 47 minutos. Informa o Josino Ribeiro. Você vê aí no detalhe. O Atro indicando os dois minutos. Escanteio cobrado. O Jorge tirou. Diego Renan. O Alisson. Tentou a jogada individual e perdeu. Diego Renan dividiu. E valeu o esforço do Diego Renan. Cobrado lateral buscando o Rudney. Jogada bonita ali do Rudney. Acabou recebendo a falta. Segundo a arbitragem. Cometida pelo Wesley Ladeira. Ele que já tem um cartão amarelo no jogo. Recebido aos nove minutos desse segundo tempo. Foram três cartões amarelos para o Tupi. Dois para o Cruzeiro. Roger cobrou rapidinho. E o Rudney não esticou bem essa bola ali para o Alisson. Henrique fez o breque. Tenta chegar mais uma vez o time do Tupi. Você vê o Ulisses. Carlão partiu aqui pela esquerda. A Demilson no comando do ataque. O passe para o Alain. Que esticou de biquinho na bola. Entregando para o Henrique. Recebeu a bola e a marcação do Diego Renan. Henrique começou como lateral esquerdo. Agora como lateral direito. Com a saída do Flamengo. E vem contra-ataque do Cruzeiro. Puxado pelo Vitorino. Vitorino fez o passe para o Alisson. Rodrigo saiu. Ficou no meio do caminho. O Alisson conseguiu ainda defender o Rodrigo. Foi meio displicente o Alisson. Não olhou para ver onde estava o goleiro. Estava atrás dele. Tinha o Montijo chegando. Era só recorrer essa bola para o Montijo. Que o goleiro estava fora do gol. Ademilson. Encarou a marcação. Ainda o Ademilson. Tem o Michel para jogar. O passe é para ele. Michel fez o break. Procurou alguém melhor colocado. Não encontrou. Por isso o passe do lado ali com o Ulisses. Vai para cima do Marcos. Que consegue tomar. Michel. Manda para a grande área outra vez. A bola chegou para o Alain. Cruzamento. A bola toca no jogador do Cruzeiro. Vai para a linha de fundo. E você revê o lance. Pela nossa câmera colocada atrás do gol. Olha só como ele tenta o cruzamento. A bola toca no jogador do Cruzeiro. E sai para a linha de fundo. E o Marcos está caído no gramado. O jogo está parado. Para que o jogador do Cruzeiro seja atendido. O árbitro vai lá. Conversa com ele. Ele diz que poderia seguir o jogo. que não precisaria da marca. Escanteio para o Tupi. Cobrado na marca do pênalti. O toque de cabeça da defesa do Cruzeiro. O Alain pegou a sobra. E já fez a abertura lá na direita. E o impedimento marcado. O jogador do Tupi. Ele já foi levantando o braço. Não, para mim não. Eu estou impedido. O próprio jogador do Tupi. Já foi para a bola se condenando. E aí o Weigler Mancini. Está conquistando sua primeira vitória com o Cruzeiro. Neste campeonato mineiro. Vamos nos aproximando dos 47 minutos. Vai terminar o jogo na Arena do Jacaré. O Cruzeiro somando seus três primeiros pontos do campeonato mineiro. O Cruzeiro que é um dos candidatos ao título de campeão mineiro em 2012. Vence a primeira na competição. Três para o Cruzeiro. Zero para o Tupi. Os gols do Cruzeiro. Marcados por Wellington Paulista no primeiro tempo. E Anselmo Ramon. Duas vezes na segunda etapa. Três para o Cruzeiro. Zero para o Tupi. Josino Ribeiro. Montijo está aproximando aqui. A gente aproveita para bater o papo com ele. Para falar, é claro, dessa primeira vitória do campeonato. Montijo está aproximando aqui. Montijo aqui para falar dessa vitória. Talvez muito importante para a equipe. E também para dar uma aliviada na semana depois de tantos problemas, Montijo. Você vê por aí? É, problema porque o time não ganhou, né? O começo da temporada é difícil para todos. Os times grandes. Porque tem um ano muito longo pela frente. E o primeiro jogo, com certeza que o time não vai jogar bem. Infelizmente o time não ganhou no domingo que passou. Hoje melhoramos muito. Mas ainda não é o Cruzeiro que estamos procurando. Então, eu acho que a medida que vai passando os jogos, o time vai jogar melhor. Muito bem. Palavras do Montijo. Jaime Júnior. Você concorda com o Montijo? O Cruzeiro melhorou muito, Léo Figueiredo? Jaime. Primeiro que deixar de perder e ganhar já é melhorar muito. Só que eu acho que o Cruzeiro, e como disse bem o Montijo, está longe do que se imagina para esse ano. Então, é o início de trabalho. Hoje conseguiu, nas falhas do Tupi, construir o seu resultado. Mas ainda está longe do grande futebol. José no Ribeiro. Ouviram aqui o Fabrício para falar dessa derrota. O time vinha bem, de repente, sofre esses gols, Fabrício. E o que aconteceu com a equipe? Olha, quando acontecem esses gols, não tem esquema que aguente, na verdade. Mas a equipe houve uma melhora, isso é muito importante. E agora a gente tem 15 dias para preparar o time melhor, para que na sequência do campeonato a gente consiga recuperar. O time veio para segurar um empate, de repente, foi essa a intenção ou não? Não, não. A gente veio para arrancar alguma coisa do Cruzeiro. Infelizmente, não deu certo o nosso objetivo. Agora, como eu falei, a gente vai preparar para frente e a gente consiga recuperar. E aí